Abra comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 33. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 33. Acharam? Vou ler. Lucas 2, 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a sua mãe, eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e sonreguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E olhando para sua mãe, disse, uma espada de dor transpassará a tua alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, há mais ou menos 23 anos atrás, eu estava no auge da minha vida espiritual e Jesus me pediu para deixar tudo. Então, há 23 anos atrás, eu larguei o meu emprego, larguei o doivado da época, uma construção pela metade, vendi minhas coisas, e então falei com Jesus que eu estava disponível para o que Ele quisesse. Então, o Senhor me direcionou para sair de Minas e ir para São Paulo. E lá em São Paulo, ali próximo do padre Marcelo Rossi, eu fui parar no mosteiro. O meu desejo não era ser monge, eu fui parar no mosteiro para rezar e saber o que Deus queria de mim. Lá eu morei por quase dois anos, e foi lá que Deus deu toda a direção da fundação da comunidade. Lá, o fundador orou por mim, os sacerdotes me acompanharam, por dois anos eu aprendi muitas coisas, até o dia que Deus me deu a palavra para eu voltar para Minas, para a terra dos meus pais, onde há quase 20 anos atrás nasceu a comunidade filho de João Batista. Lá no mosteiro, eu conheci São Bernardo de Claraval. Conheci como? Os monges têm uma paixão muito grande por São Bento, ele é o pai da vida monástica, e por São Bernardo de Claraval. Então eu estudei muito São Bernardo de Claraval naquela época onde eu vivi dois anos no mosteiro. Só que quando eu voltei para Minas e fundei a comunidade, parece que São Bernardo de Claraval perdeu sentido para mim, porque a minha vida não tinha nada a ver com a vida de mosteiro nem de monge. Então durante anos e anos, São Bernardo de Claraval se afastou do meu cotidiano. E há três anos atrás eu ganhei de um padre, numa cidade que eu fui pregar, um livro grosso. E esse livro, de novo, batia na minha porta, sobre São Bernardo de Claraval. Só tem um detalhe, os monges, os religiosos, estudam São Bernardo de Claraval como abade, como monge, como religioso, como vida eremítica. Só que agora São Bernardo de Claraval estava batendo na minha porta como teologia mariana. Então já tem três anos que eu tenho usado muito São Bernardo nas minhas pregações para fundamentar a teologia e a doutrina das coisas que a nossa comunidade prega sobre Nossa Senhora, que eu reconheço que é diferenciado. Não é melhor nem pior, mas as nossas pregações sobre Nossa Senhora, elas são diferentes de tudo que você já ouviu. E de três anos para cá, eu tenho procurado me aprofundar em São Bernardo para entender algumas coisas. E por causa disso, ele é a base do ensinamento de agora que vocês estão me ouvindo e me assistindo. São Bernardo de Claraval entrou para a vida religiosa muito cedo. Com 15 anos, ele já estava no mosteiro. Com 20 e poucos anos, ele já era abade. Inteligentíssimo, tanto é que ele é declarado doutor da igreja, além de santo. São Bernardo participou de dois concílios, foi consultor espiritual de dois papas, foi muito importante na teologia da igreja. Na sua época de abade, com 20 e poucos anos, o seu mosteiro chegou a ter 700 monges. Ele era espetacular. E ele ficou conhecido dentro da igreja católica como sendo um dos maiores teólogos marianos da igreja. Tanto é que, ao se referir sobre São Luís Maria Grinond de Montfort, que foi aquele que escrevemos o tratado, ele é comparado a São Bernardo. Então, quem admira muito São Luís, São Luís é comparado a São Bernardo, que é o seu antecessor. Então, como ele caminha na mesma linha, ele acabou tendo também esse know-how. Portanto, a igreja considera São Bernardo de Claraval como um dos maiores teólogos, doutores da igreja mariano, que a nossa fé católica já teve. E São Bernardo de Claraval vai nos ensinar aqui uma situação linda, linda, linda. São Bernardo de Claraval diz que, quando o anjo Gabriel visita Nossa Senhora na sua casa em Nazaré, quando Maria diz o faça-se, o fiat, o anjo vai embora. Não é isso? A gente lê em Lucas 1, e o anjo se afastou dela. O anjo vai embora. Ele sobe para dar notícia. Ela aceitou. São Bernardo de Claraval diz que, imediatamente, começa um processo de união dos Sagrados Corações. Como assim? Nós sabemos que Jesus não tem pai biológico. São José é o seu pai adotivo. Inclusive, o Papa Francisco, ao declarar 2021 como o ano de São José, desculpa, 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 São José é o pai adotivo de Jesus, e quando o Papa Francisco declarou em 2021 o ano josefino, o ano de São José, lançou um documento chamado Cordis Pater, ou Paternidade de Coração. Então, São José é o pai adotivo de Jesus, mas Jesus não tem pai biológico. Então, se nós fizermos exames em Jesus, toda a sua parte biológica, física, vai bater com o DNA de Maria, porque não tem DNA masculino na gestação de Jesus. Já dizia Santo Agostinho que a carne de Jesus é a carne de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria. Portanto, quando Jesus derramava o sangue na cruz, é o sangue dele? É o sangue. Mas se fizer o exame do sangue de Jesus, vai dar o DNA do sangue de quem? De Maria. Santo Agostinho já dizia que quem deu a carne para Jesus foi Maria, quem deu o sangue derramado na cruz para Jesus foi Maria. Agora, São Bernardo de Claraval vai dizer que quem deu o coração físico, biológico, o coração órgão, foi Maria. Portanto, quem gerou o coração de Jesus Cristo no seio de Maria, foi Maria sozinho, sem participação biológica paterna. O detalhe é que São Bernardo de Claraval diz que quando o anjo Gabriel sobe, começa um processo de a Virgem Maria está dando para Jesus um coração físico dentro dela. Mas São Bernardo diz que enquanto isso, o Pai está colocando em Maria o coração divino de Jesus. Então, começa ali, olha a frase que eu vou usar, me desculpe se eu estiver errado, a construção, a fabricação de dois corações. Que dois corações? Enquanto no seio de Maria está sendo fabricado, construído, o coração físico, biológico, abre aspas, o órgão, o coração órgão, fecha aspas, de Jesus, isso é biologia, é uma gestante, o Pai está colocando em Maria um coração divino, espiritual, que nós chamamos hoje de imaculado coração. portanto, começa um processo dos sagrados corações já na anunciação da Virgem Maria. Que lindo, que lindo. Portanto, onde começa a história dos sagrados corações? Começa na anunciação. Maria está recebendo um coração divino, enquanto Jesus está recebendo um coração humano. Jesus, que é divino, precisa de um coração humano e a Virgem Maria está dando a ele. E Maria, que é humana, precisa de um coração divino. e Jesus, através do Pai, está dando esse coração para ela. Então, durante nove meses, enquanto Jesus recebe um coração humano, Maria recebe um coração divino. Portanto, os dois corações estão sendo construídos e fabricados ao mesmo tempo. Isso é teologia da igreja, isso é São Bernardo de Claraval. e aqui eu queria falar uma coisa a cada um dos filhos de João Batista, me prestem atenção. Quando Gabriel vai embora e começa esse processo, Maria vai para onde? Maria vai visitar Isabel. Portanto, quem visita Isabel? Os dois corações. O Eduardo já trazia para nós da Capela dos Sagrados Corações, das moções que Deus nos deu. o Eduardo já trouxe para nós contando a história do encontro da consagração das famílias. Nós já chegamos a fazer encontro para quase duas mil pessoas consagrando as famílias, ensinando essas coisas que estamos ensinando aqui. De onde veio o filho de João Batista a nossa devoção aos Sagrados Corações? Nós fomos visitados no seio da nossa mãe pelos Sagrados Corações. Então, enquanto Jesus está recebendo um coração humano, Maria está recebendo um coração divino e essa construção dos corações vai visitar Isabel. Portanto, quem foi o primeiro a ser consagrado aos Sagrados Corações? Foi João Batista. E Maria fica na casa de Isabel três meses. Enquanto os corações vão crescendo dentro de Maria, o dela e o dele, no ventre, João Batista está escutando os dois corações e que beleza. Toda gestante tem a curiosidade de fazer o primeiro ultrassom, porque o que mais emociona a uma gestante é escutar a batida do coração de bebê. Portanto, se nós fizermos um ultrassom lá na casa de Isabel durante três meses, nós vamos escutar o coração de Jesus batendo. Quem deu esse coração para ele? Foi Maria. E nós vamos escutar o coração de Maria batendo. Quem deu esse coração divino para ela? Foi o Pai por Jesus. Portanto, são dois corações batendo. Um divino e humano dentro de uma pessoa só que é Maria na casa de João Batista. Então, filhos de João Batista, você que é nosso sócio, amigo, colaborador, de onde vem essa devoção dos Sagrados Corações? Nem eu sabia de onde vinha, mas essa semana o Senhor me mostrava através de São Bernardo de Claraval, nós fomos visitados pelos Sagrados Corações. depois de três meses João Batista nasce. E então, Nossa Senhora com os dois corações dentro dela volta para casa. E até o presépio são mais seis meses e esses dois corações estão numa fase gestacional. Os dois corações estão sendo gerados, construídos, edificados, produzidos. um divino e humano juntos. Chegou a hora do parto. E no presépio, Nossa Senhora dá a luz a Jesus encarnado que tem um coração que bate que é humano, dado por ela e gerado nela. E quando ela olha para ele, ela se emociona porque ela agora gerou o parto do seu coração divino. Jesus já está fora dela. O coração humano, o órgão, já está com ele. Ela deu esse coração humano para ela. Mas se ela olhar para dentro dela agora, no presépio, ela vai ver que ela acabou de parir também um coração divino. E é bonito São Bernardo de Claraval dizendo que quando os anjos dizem aos pastores e aos reis magos para ir adorar o menino, a primeira adoração que Jesus recebeu na face da terra foi no presépio. E diz o texto sagrado, encontraram o menino junto da sua mãe. Por quê? Porque os dois corações foram gestados e paridos no presépio. E é claro que eu poderia pegar uma outra veia aqui na pregação, dizendo que não é possível adorar a Jesus sem estar próximo de Maria. Poderia sim se eu quisesse discorrer aqui um texto dizendo que não é possível você dizer eu quero adorar só Jesus sem Maria estar do lado porque na verdade então a igreja diz que ela foi o primeiro sacrário. Ela foi o sacrário. Mas deixa eu continuar no raciocínio da nossa tarde. Que lindo! Os três reis magos e os pastores entraram no presépio e acharam o menino junto da sua mãe. São Bernardo Claraval diz que isso é uma união entre os dois corações. Oitavo dia de nascido. Os dois corações junto com José estão indo agora até o templo na famosa apresentação do menino Jesus no oitavo dia para compor o ritual de purificação. A Bíblia diz que o sacerdote Simeão pega a criança nos braços solta aqui uma profecia sobre ele ele será sinal de contradição ele será a causa de queda para muitos sorregimento para outros mas aí ele olha para a mãe e diz assim uma espada de dor transpassará a sua alma é importante que a gente saiba que esse templo aqui é uma sinagoga Jesus era judeu a Virgem Maria também era judia e para o judeu alma é coração vamos traduzir para o português no oitavo dia Simeão pegou o bebê e olhou para a mãe e disse uma espada de dor vai transpassar o seu coração Moisés que coração o divino Simeão estava dizendo lá no calvário quando a lança transpassar o coração humano desse bebê que a senhora deu para ele vai transpassar o coração divino da senhora que ele deu para a senhora então na cruz nós teremos dois corações transpassados eu não sei se Maria entendeu alguma coisa mas agora nós estamos entendendo e São Bernardo está nos ajudando a profecia é daqui mais ou menos 33 anos nós teremos dois corações transpassados um físico e um divino o físico é o do seu filho o divino é o da senhora ainda bem que os judeus chamam o divino de alma porque senão nós teríamos um problema teológico talvez até pessoas dizendo que Maria morreu na cruz também que a lança transpassou o peito dela também mas é lindo o Simeão dizer que é a alma é o coração divino portanto quando chegar a hora do calvário porque não é hora ainda Jesus só tem oito dias de nascido são dois corações transpassados por quê? porque os dois são inseparáveis os dois foram construídos e fabricados no mesmo ventre o divino e o humano então no oitavo dia eles saem do templo e eles vão fugir por o Egito os dois corações depois que fogem para o Egito a Bíblia vai nos mostrar a manifestação dos doze anos de Jesus no templo e nessa perca Maria José volta no templo a Bíblia diz assim Maria estava com o coração angustiado qual coração? o divino ela sabe o que está acontecendo ela sabe e tem gente que acha que Jesus foi agressivo com ela ao dizer a senhora não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai gente aqui é uma conversa de judeu não é uma conversa de brasileiros nem de católicos é de judeus é como se se Jesus estivesse excluindo a sinagoga inteira e dizendo para ela você sabe porque o seu coração está angustiado não foi porque eu perdi porque a senhora sabe que eu não me perderia da senhora nunca a senhora está angustiada porque a senhora sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai o que é as coisas do meu pai a angústia do seu coração divino é porque o meu coração humano começou agora a fazer aquilo que vai terminar no calvário a senhora sabe nós estamos falando de profecias nossa senhora era conhecedora da lei ao extremo então qualquer vírgula que Jesus soltasse imediatamente José e Maria entenderiam porque aqui não é uma relação só de mãe e filho é uma relação de lei de profecias de anos e anos tanto é que Maria entende e não questiona ela entende e a bíblia diz depois que Jesus pregou aos 12 anos ele crescia em sabedoria estatura e graça as três dimensões do coração humano de Jesus e porque que Maria respeitou porque a angústia dela não era angústia no coração materno era angústia do coração divino são dois corações e aí então nós não vamos saber detalhes da vida de Jesus dos 12 aos 30 apenas que Jesus ficou submisso aos seus pais trabalhando na carpintaria e Santa Afonso Maria de Ligoro um outro grande teólogo mariano diz que Jesus agradou mais a Deus dos 12 aos 30 ali ó coração com coração do que nos 3 anos fazendo a vontade do pai percebe que desde o sim de Maria agora os corações estão separáveis não é isso? 30 anos não era hora de fazer milagre ainda boda de canada e galiléia mas ali tem dois corações numa festa e um coração sente o outro coração conversa com o pai muda os planos e começa sua vida pública Jesus começou sua vida pública se manifestou como Deus numa união de dois corações numa festa de casamento dois corações três anos se passaram e agora os dois corações estão no calvário e o que que vai acontecer agora? o que nós acabamos de ler Lucas 2 33 33 33 anos atrás o sacerdote disse uma espada de dor vai transpassar a alma da senhora quando a lança rasgou o peito aberto de Jesus e dilacerou o coração humano que foi ela que deu ultrapassou na verdade não a bíblia diz transpassou transpassou é passar de um lado para outro como uma flecha é importante porque Isaías 700 anos antes disso ninguém vai quebrar um osso dele mas vai transpassar olharão para aquele que transpassar as profecias diziam alguém vai ter que rasgar esse coração então enquanto o coração divino de Jesus era rasgado humano de Jesus era rasgado o coração divino de Maria era rasgado também então a lança transpassava um coração físico biológico que foi ela que deu e um coração divino espiritual que foi ele que deu para ela vou explicar isso de uma outra forma me desculpa a comparação a comparação é muito ridícula mas você vai entender nós trabalhamos com dependentes químicos há 20 anos o dependente eu estou dando uns brancos umas gaguejadas gente que depois da covid eu estou numa luta com o meu raciocínio então de vez em quando eu troco uma coisa eu refaço você me desculpa por causa realmente eu estou assim mas eu estou lutando contra isso então como é que a gente chama alguém que usa droga dependente químico como é que a gente chama o familiar de quem usa droga co-dependente por isso que eu falei que a comparação é muito ridícula mas ela é importante então o viciado é um dependente o familiar do viciado é um co-dependente como é que a igreja chama Maria co-redentora então peraí quem morreu na cruz foi Jesus quem é o único mediador entre Deus e os homens Jesus o sangue que foi derramado na cruz era de quem era dele é de Jesus ele é o cordeiro mas Maria é a co-redentora o que é um co-dependente é aquele que sente tudo que o viciado sente sem usar ele sente tudo só não usa então o que é uma co-redentora é aquela que sente todo o sofrimento e agonia da morte sem morrer então é sentir com o que é o dependente químico ele sente com sem usar o que é uma co-redentora ela morre com sem morrer morre onde? no coração divino então enquanto biologicamente ele morre porque se transpassar o coração biológico é morte imediata tanto é que Jesus morreu mas alguém morreu com sem morrer por quê? porque a lança não transpassou o coração humano dela esse coração aqui não é o humano porque se transpassasse o humano biologicamente ela morreria transpassou um coração divino portanto enquanto transpassa biologicamente e mata transpassa divinamente morre com então co-redentora sente tudo sofre com morre com sem morrer porque aqui é um coração divino e é um coração humano físico e aqui é um coração divino então por isso que a Virgem Maria é a co-redentora ela redimiu com sem redimir mas fazendo tudo o que o o redentor fez e com ele junto meu Deus digita aí se você está entendendo digita aí pergunta para quem está do seu lado você está entendendo ou você não está entendendo digita aí deixa eu tomar uma água aqui está entendendo ou não está entendendo só deixando bem claro que eu não sou teólogo eu estou estudando São Bernardo de Claraval e São Bernardo de Claraval trouxe isso para a igreja o cara é fera ou não o cara é muito fera eu aconselho você estude São Bernardo de Claraval para entender teologia mariana eu vou ficar bom nesse troço eu estou gostando demais meu Deus do céu entendeu a relação? dependente? co-dependente? salvação co-redentora coração divino e coração humano isso é tão forte mas tão forte mas tão forte que Jesus subiu para os céus e não conseguiu ficar muito tempo afastado um coração do outro então resolveu levar Maria de corpo e alma para o céu chamamos de Assunção eu fico imaginando Nossa Senhora subindo ao céu levado pelos anjos e Jesus recebendo ela na porta do céu dizendo não dá para a gente ficar afastado um do outro nossos corações estão gerados gestados produzidos fabricados desde o dia que a Senhora disse sim nós estamos juntos por 33 anos em tudo depois nos 40 dias eu citado a Senhora também ficou comigo eu subi aqui para cima e no Pentecoste a Senhora ficou lá e mesmo a Senhora estando feliz eu vi que a Senhora estava com a carinha triste eu acho que o seu coração estava com saudade do meu o meu estava com saudade do seu então eu resolvi pedir o Pai para te buscar porque eu estou à direita do Pai e a Senhora está à minha direita a logística do céu é essa Jesus está à direita do Pai e a Virgem Maria está sentada no trono à direita do Filho é por isso que Jesus é o único mediador até Deus e Jesus é a medianeira até Jesus Nossa Senhora não é isso? então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e Nossa Senhora a única medianeira entre nós e Jesus é isso aqui que os nossos irmãos separados têm dificuldade de entender deixa eu explicar de novo a logística para o céu o Pai tem um trono quem está à direita do Pai o filho quem está à direita do filho a mãe bate no seu peito e diz os dois corações são inseparáveis os dois corações são inseparáveis fala para quem está do seu lado os dois corações são inseparáveis quem mais disse isso tem uma lista de gente aqui São Bernardo São Luís Maria Grinonde Monfort São Luís chegou e dizia assim é mais fácil separar a luz do sol então é um sol sem luz é mais fácil arrancar a luz do sol é mais fácil arrancar o calor do fogo é mais fácil você arrancar os anjos e os santos da eternidade do que separar o coração de Jesus e o coração de Maria não dá alguém consegue tirar o calor do fogo alguém consegue arrancar os anjos da eternidade os santos da eternidade alguém consegue arrancar a luz e o calor do sol astro nunca São Luís disse então ninguém nunca vai conseguir separar Jesus de Maria quem mais falou sobre isso Santa Gertrudes quem mais falou São João Eudes que chegou à conclusão os dois corações são um só o humano com divino é um só por isso que transpassou um transpassou o outro quem mais falou isso Eduardo pregou muito bem para nós Santa Margarida Maria Alacoque pronto quem mais falou isso Santa Brígida quem mais falou isso Beata Alexandrina quem mais falou isso São João Paulo II eu quero ficar com esse aqui um pouquinho São João Paulo II em 1979 eu tinha um ano de vida que eu sou de 78 1979 eu tinha um ano de vida ele fez uma homilia na praça de São Pedro na festa do sagrado coração onde estavam sacerdotes do mundo inteiro os deonianos que são os sacerdotes do sagrado coração de Jesus e na homilia ele diz assim não dá para separar o coração de Jesus e o coração de Maria portanto eu sugiro vocês a partir de agora se cumprimentar dizendo viva o coração de Jesus pelo coração de Maria gente os deonianos são apaixonados pelo sagrado coração de Jesus eles não são apaixonados pelo sagrado claro individualmente sim mas a devoção da congregação é sagrado coração dessa congregação padre Zezinho padre Léo padre Joãozinho então eles os deonianos são devotos do sagrado coração tanto é que eles usam insígnia coisas do sagrado coração o papa vai pregar sobre o sagrado coração e diz assim vocês precisam ao invés de dar bom dia dizer viva o sagrado coração de Jesus por meio do imaculado coração de Maria eles entenderam não sei porque eu não sou amigo de ninguém lá nunca foi não sou sacerdote eu só tinha um ano de vida mas um ano depois desse discurso 1980 o padre o papa João Paulo II trouxe a festa do imaculado coração de setembro para junho as festas não eram juntos não era sexta um sábado ou outro não a festa Nossa Senhora era em setembro e o papa ordenou trazer a festa dizendo os dois corações são inseparáveis não conseguem ficar longe um do outro agora nós entendemos o que ele estava dizendo para os deonianos vocês precisam dizer viva o sagrado coração por meio do imaculado coração porque o sagrado coração foi dado o físico o órgão o biológico por meio desse que se tornou divino então 1980 São João Paulo II hoje o papa João Paulo II trouxe de setembro para junho uniu as festas e foi ele quem bancou as visões de Santa Margarida Maria Alacoque e pediu que todas as famílias tivessem o quadro dos sagrados corações dentro de casa por isso que nós estamos consagrando esse retiro de hoje também a São João Paulo II 1980 oriento introduzir os quadros nas casas eu te juro que eu até procurei mas eu não achei ele fala de indulgências para quem venerar os dois corações juntos dentro de uma casa você sabe o que que é venerar é você pegar sua cadeira colocar de frente do quadro e ficar ali dez minutos só olhando para os dois e São João Paulo II falando dos dois corações nas casas ainda diz que primeiro indulgência parcial alguns anos de perdão de pecados da culpa temporal para quem ficar ali venerando só venerando olhando e ele orienta que diante do quadro nós peçamos ao Senhor a graça da perfeita união do nosso coração com os dois corações como eles são entre eles então desde 1980 a igreja ou quem deu atenção a isso está olhando para os dois quadros dizendo não dá para ser três corações eu quero entrar também aí porque eu queria muito ser com vocês dois aquilo que vocês são entre si e concede indulgência a quem olhar para esses dois corações e ficar venerando dizendo que perfeita união entre os dois corações e é o que nós estamos fazendo aqui uma semana ensinando vocês a venerar os sagrados corações e chegamos hoje nesse retiro pedindo para você colocar esses corações em casa é claro que o Eduardo já nos ajudou trazendo as doze promessas ficou muito claro para nós na prática como é que isso vai funcionar nós pedimos você se você não conseguiu até hoje não precisa se preocupar não faça isso assim que o retiro acabar amanhã segunda-feira você precisa conseguir uma estampa um quadro uma moldura faz igual a gente a gente teve que gastar um dinheiro aqui e mandar imprimir numa gráfica nem ficou tão caro e é grandão então vai ficar muito barato se imprimir pequenininho um banner se você não quer gastar com moldura imprimir um banner sim pode ser também um quadro emoldurado pode ser uma arte pode ser uma fotocópia uma estampa pode ser uma imagem hoje já existe imagem onde a base da imagem tem os dois os sagrados corações juntos uma imagem junta com a outra na mesma base sim e qual que é a promessa a promessa diante de tudo que o Eduardo nos passou é que você pegue essa imagem peça pra ser abençoada depois da minha pregação aqui o padre vai entrar conosco e vai abençoar as nossas imagens nossas estampas você que já tem ela em casa vai ser abençoada de novo sim você que não tem vai ficar salva vai ficar salva aqui mas também você não depende de nós você pode segunda terça quarta adquirir a estampa e lá no sacerdote da sua parola o padre abençoa pra mim aqui que eu vou consagrar a minha casa pronto então você consegue esse sinal visível esse sacramental segunda coisa você escolha um dia pra fazer essa entronização e marca lá um terço em família ah mas é mas gente reza nem que seja sozinho você tem autoridade pra consagrar sua família inteira não precisa mendigar não ah eu tô demorando porque eu tô procurando uma oportunidade de juntar todo mundo não se for pra um chegar pensando no café que vai ter depois do terço não pega quem mora dentro pega quem quer escolha uma noite marca um terço na sua casa nem que seja a dois a três a quatro reza esse terço pega essa imagem essa estampa esse quadro essa moldura essa imagem já abençoada percorra com ela pelas casas dizendo cada canto cada cômodo é tudo teu o dinheiro que entra aqui as pessoas é dos vossos corações a partir de hoje aqui é o quartel general e quem manda são vocês os dois corações e você escolha um local pra pôr uma parede um aparador uma estampa na live de ontem à noite Eduardo pregou sobre isso sobre o cantinho ali da oração da família que nós chamamos no final da noite do quarto de guerra o cantinho da batalha e você coloca os sagrados corações lá aí eu pergunto pra você é um amuleto? coloquei lá as promessas estão na minha casa está tudo resolvido e qualquer problema agora eu vou dizer não, porque a minha casa já é não, não é um amuleto mágico primeira coisa essa estampa esse quadro essa foto essa moldura ele é um sacramental está abento é um ícone é uma imagem é uma estampa então liturgicamente é a presença de Deus na sua casa ponto segunda coisa você introduziu essa estampa a partir de agora você luta pela santidade luta pra fazer o que Deus quer sabendo que a força dos sagrados corações está com você terceira coisa muito importante é uma presença real então nós estamos dizendo que os sagrados corações a partir de agora passam a morar dentro da sua casa eu tive a oportunidade de fazer essa consagração da minha família se não me engano uns 12, 13 anos atrás quase não sei não lembro então está lá o quadro quanto? 12 anos a Micaela está me lembrando aqui e foi muito interessante porque no nosso quadro nós colocamos a data hoje dia tal do tal do tal consagração da minha família aos sagrados corações a partir daí aquelas 12 promessas de Santa Margarida Maria Lacoque elas estão disponíveis marcou rezou o texto consagrou abençoou escolheu um cantinho quer ser santo é sacramental Deus está presente entendi que os dois corações são inseparáveis entendi então eu quero essas 12 promessas na minha casa então nós estamos chamando essa casa de uma casa demarcada assim como no antigo testamento o sangue dos cordeiros preservavam do espírito da morte todas as casas que tinham nos marcos nos umbrais nas janelas nas portas aquele sangue os sagrados corações são uma prova real de tudo aquilo que nós estamos falando portanto como adorar Jesus sem que o coração de Maria seja venerado do lado nós voltamos lá naquela cena do présepio como trazer ouro e censo e mirra a Jesus sem Maria já que acharam o menino junto da sua mãe quem é o primeiro sacrário é ela quem é o primeiro ostensório vivo é ela Jesus está sendo adorado num ostensório humano e esse ostensório é a mãe que trazia ele no colo gente nós não vamos encontrar Jesus fora da sua mãe por isso que Santa Afonso Maria de Ligório diz que a forma mais rápida mais prática de encontrar Jesus é Maria e ele disse nos acheguemos a Maria que nós encontraremos a Jesus todas as vezes que você achar que Jesus está longe de você pode correr na casa da mãe que ele está lá os dois corações são inseparáveis e é interessante se você não consegue entrar no coração de Jesus então entre no coração de Maria porque o coração dos dois são um só se você se acha tão pecador tão indigno tão miserável se você está prostrado em tantas coisas que você ainda não conseguiu chegar no sagrado coração como Eduardo nos trazia se você ainda não entendeu esse processo de discipulado de parceria de aceitar o julgo a canga sobre as suas costas para receber de Jesus que é manso e humilde de coração então corra rapidamente para o colo de Nossa Senhora porque ela conseguiu isso o coração dos dois são um só então aquilo que você está com dificuldade você vai conseguir arrancar via coração imaculado que lindo gente nós precisamos voltar a rezar o texto como testemunho da irmã aqui que estudando garabandau e medigore falou gente eu estou sem rezar o texto há muito tempo eu preciso voltar e pegou o pai e arrastou o pai junto portanto é tempo de rezar o texto é tempo de rezar rosário é tempo de cantar ofício é tempo de ladainha é tempo de mil ave marias que testemunho lindo uma criança de nove anos que arrasta sua família dizendo vamos fazer isso é tempo é tempo é tempo onde Nossa Senhora tem feito maravilhas é tempo é tempo onde as aparições estão em evidência é tempo de consagração é tempo de São Luís é tempo de tratado é tempo de São Bernardo é tempo de São João Paulo II é tempo de Santa Afonso Maria de Ligore é tempo é tempo onde as famílias tem orado os jovens tem orado onde as músicas tem falado onde os livros tem falado é tempo é tempo nesses tempos Nossa Senhora está se oferecendo para nós como um refúgio e que lindo que lindo Nossa Senhora dizer que eu sou o refúgio o que é um refúgio é um lugar que você esconde em tempo de guerra e nós estamos em guerra a sua casa está em guerra a sua família está em guerra e quando a gente está em guerra a gente corre para o refúgio e Nossa Senhora disse eu sou um refúgio seguro eu sou um refúgio seguro portanto se esconda dentro do imaculado coração divino de Maria porque o coração humano de Jesus está dentro desse coração é uma união perfeita dos sagrados corações São Bernardo de Claraval ainda diz assim como a união hipostática entre a divindade e a humanidade de Jesus se juntaram e não é possível separar Jesus humano e Jesus divino porque ele é verdadeiramente homem verdadeiramente Deus ele é 100% homem 100% Deus o nome disso é a união hipostática assim como o dogma da união hipostática diz que Jesus é divino humano a união hipostática entre o imaculado coração de Maria que é divino e o sagrado coração de Jesus que é humano é inquestionável não é possível arrancar um coração do outro coração que maravilha que maravilha que maravilha não é nem necessário eu falar mais a gente já entendeu tudo que lindo isso que maravilha isso e é isso que nós queremos viver é isso que nós queremos viver bata no seu peito na sua casa eu quero isso pra minha casa eu quero isso pra minha família eu quero eu quero eu quero entrar nesse coração imaculado eu quero entrar nesse coração chagado eu quero entrar nessa comunhão linda perfeita entre os dois corações eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero que São Bernardo de Claraval nos abençoe São João Paulo II também nos abençoe que os sagrados corações nos ajudem a conseguir uma perfeita união Moisés é muito difícil não é difícil sabe por que não é difícil porque os atos dos apóstolos diz que depois de Pentecostes os cristãos eram um só coração e uma só alma gente se os cristãos que eram pecadores depois de Pentecostes conseguiam ser um só coração imagina se nós não conseguimos ser um só coração sendo que da parte de lá quem quer ser um conosco é santo que é Jesus e Maria não são duas pessoas pecadoras eu e um pecador tentando ser um só coração é uma pessoa humana santa e uma divina santa tentando fazer comunhão conosco é possível é possível fazer uma comunhão com os sagrados corações amém amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém eu amém 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 Obrigado.